Oi, gente, eu sou a Ju e acho que é pra mais um vídeo. Ju e aí, pessoal, eu estou aqui para fazer um sorteio. E como vai ser esse sorteio, né, gente? Bom, o sorteio vai ser de FX que tem fundo, né? Pra quem não sabe o que é a GFX que tem fundo, vai estar aparecendo uma foto aí na tela pra vocês de como é, como vai ser. Bom, gente, pra você estar participando, você precisa cumprir com as regras, que é comentar aí embaixo nos comentários, hashtag eu quero participar, comentar o nick do Roblox de vocês e também serem inscritos, gente, e deixarem like. Então, gente, é só vocês fazerem essas regras que vocês vão estar participando, tá? As regras é ser inscrito, quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe também, gente. Então, gente, são as seguintes regras. Comentar aí nos comentários, hashtag eu quero participar. Comentar o nick do Roblox de vocês, né? Comentarem aí o nick de Roblox de vocês. Comentarem a cor do fundo que vocês querem pra vocês, né? E também, gente, vocês têm que serem inscritos e compartilhar pra um amigo. Se vocês fizerem essas coisas, vocês já vão estar participando, gente. Então, é bem fácil. Só escreverem aí embaixo nos comentários, hashtag eu quero participar. Comentar o nick de Roblox de vocês. Comentar a cor do fundo da GFX de fundo que vocês querem. Comentar o nick, né? E serem inscritos e compartilhar pra um amigo, gente. É só vocês fazerem essas coisas que vocês já vão estar participando. Mas, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal. Ativar o sininho das notificações sem se perder nenhum vídeo. Me seguir no Roblox também, que ajuda o vídeo. Foi isso. Beijo e tchau. Fui. E pra quem não entendeu as regrinhas, vai estar no comentário fixado aí nos comentários. Tchau.